Porque TV é glamour, o pessoal acha que TV é muito chique, é super. Eu vou dar um soco nela, como é que é? Vou dar um soco nela, bebê, o que é? Vou dar um soco online. Um soco no quê? Nela, na quefera. Nela, na quefera, na quefera. Estrela, coaching, preparadora, amiga, conselheira, lava-louça, me alimenta, coloca tangerinas na minha boca quando eu estou com as mãos impossibilitadas, dá conselhos amorosos, pede conselhos amorosos também. Fala espanhol, passa texto, fala português, me ajuda a decorar falas, fica comigo, quase dorme comigo, fica no hotel, dá boas dicas, conversa comigo, não come bichos. Informação importantíssima, está solteira, ok? É uma gostosa... Tchagaragadá, mostra, tchagaragadá, tchagaragadá, tchagaragadá. Gente, está super para jogo aí, gente. É um talento. Não, 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 não mostra isso. Olha, ai que grosseiro, olha, mas que foi forte, para que dizer isso? Mira que louca. Vitinho, função, me apressa, não me deixa comer, me acelera, mentira. Me deixa eu comer dessa vez. Está pronta? Vamos, vai o cabelo, está pronta, faz xixi. Trocou a roupa, está tudo certo. Mentira. Vitória, função, protagonista, linda, gata, está solteira? Sim. Gata, linda, função, Daniela, produtora, breve, na novela 16, em setembro. Ó, é para eu dizer mais que ela está solteira no meu Instagram. Isso. Mostre o tigre que existe em você. Arrasa. Solteira. Solteiríssima. Solteralha. Solteralhaça. Solterona. Renata, função, acabou de me dar uma entrevista para responder com 30 perguntas. Não pode dar spoiler na novela. E ela que não deixa dar spoiler, senão, afirma, mata. E ela é uma das que não deixa dar spoiler, né? Mas ela é boazinha. Meu Deus. Oi, amor. Oi, meu amor. Aqui, ó. Vem aqui. Vem aqui. Vem, amor. Vem, amor. Vem aqui. Eu amo você, bichinho. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Gente, sério, eles estão super... Meu espírito animal é esse macaco. Olha aqui. Ai, custando o saco. Meu Deus. Com o filhotinho. Eu não tenho psicológico para lidar com isso. Cadê? Eu vou dar pãozinho para eles. Ai, meu Deus. Que parfeição. Com medo que não tenha muita... Você está... Meu Deus do céu. Olha o topete desse, sério. Oi, amor. Oi. O que a gente quer aqui? Ai, meu Deus do céu. Gente, fala sério. Vem aqui. Vem. É pegar pãozinho. Ai, meu Deus do céu. Eu vou levar tudo para casa. Ai. Mãe, me deu saudade de você vendo essa mamãe com o macaquinho nas costas. Mãe. Olha. 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 E hoje, vocês lembram que eu tinha falado e que eu tinha zoado tanto o meu pé falando? Isso agora não mostra. Meu pé é horrível. Inclusive, está cheio de picado que eu fui comida viva por insetos na gravação. Então, vocês lembram, né? Eu fiz esses... Eu fiz esses stories faz, tipo, dois dias. Sabe o que aconteceu hoje? O diretor botou o meu pé para jogo. Eu não vou mais poder falar. Isso a Globo não mostra em relação ao meu pé, porque a Globo vai mostrar. Ah! Vocês têm noção que bocuda que eu fui? Que eu fiquei, tipo... Ai, meu pé é horrível. Nossa, meu pé é muito feio. Nunca vai ser mostrado, gente. Foi para joguíssimo. Vocês não estão entendendo. Quando eu falo que foi para jogo, não é que assim... Ah, apareceu o senhor de relance. Não. O take começa com o meu pé assim, ó. Aí vem um foco para o meu rosto. Ah! Por que isso aconteceu? Ainda ouvi, não. O pezinho está dando um clima para a cena. Eu falei, não é possível que isso aqui está beneficiando alguma coisa. É porque assim, eu odeio salto. Marcamos a cena. Aí eu falei, então tá bom, vamos rodar, deixa eu colocar a minha bota. Aí o Pedro, que é o diretor, falou, coloca não. Tá ótimo assim. Falei, não, 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 não. Então, eu sou a Maria Chinelo. Eu vivo com o sapatinho de salto na mão, para a hora da cena. Mas na vida eu estou sempre de chinelo. Aí eu estava de chinelo e, enfim, eu coloco o pé em cima da mesa. Eu coloquei para marcar a cena. Aí eu ainda tentei. Gente, mas a bota tem brilho, tem glitter, vai ficar bonito na câmera. Não, faz com o pé assim, tá ótimo. Não, 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 não. Enfim, resumindo, nunca mais vou falar isso ao Globo, não mostra. É para alguma coisa que eu não queira que mostre. Porque essa coisa vai ser mostrada que chama Lady Murphy. Gente, que cagada. Meu pé foi muito na cagada para a novela. Não estou acreditando, que desorgulho. Minha família vai pensar o quê? Eu tenho certeza, nessa cena, minha mãe vai olhar e falar, puta que pariu. Ai, bem a parte que deu merda, que eu errei ali, que eu não fiz direitinho. Porra, mas bem o pé, que usa 37, mas parece 42. Ainda mais na TV, que aumenta tudo. Puta merda.